Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED de 2017, confirmou a melhora do mercado de trabalho formal brasileiro. Quem conta mais pra gente sobre essa recuperação é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Olá, Roberto. Bom dia a todos. É isso mesmo, Roberto. O mercado de trabalho vem se recuperando de forma gradual nos últimos três anos. Essa análise se justifica, segundo o Ministério do Trabalho, porque em 2015 o país fechou mais de 1 milhão e 500 mil vagas. Em 2016, o saldo negativo foi superior a 1 milhão e 300 mil postos. Já no ano passado, foram encerradas menos de 21 mil vagas, uma redução de apenas 0,05% em relação ao número de empregados de dezembro de 2016. O Ministério do Trabalho informou que a tendência de recuperação do mercado do trabalho reflete o impacto das medidas adotadas pelo governo, como, por exemplo, a reforma trabalhista. Um dos destaques na geração de emprego no ano passado foi o comércio, com um saldo positivo de mais de 40 mil postos formais de trabalho. Esse resultado foi bem superior ao registrado em 2015 e 2016. Também houve saldo positivo na agropecuária, que abriu 37 mil postos, revertendo a queda de 2016. Entre as regiões do país, houve saldo positivo no centro-oeste, com quase 37 mil postos, e no sul, onde foram geradas mais de 33 mil novas vagas. Roberto, contigo. Está ótimo. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. A indústria cinematográfica brasileira é dominada por homens brancos. A constatação vem de um estudo divulgado nesta quinta-feira pela Ancine. O levantamento avaliou a participação no mercado em termos de raça e gênero. Foram analisados 142 longas-metragens brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição no ano de 2016. Mais de 75% dos filmes foram dirigidos por homens brancos. As mulheres brancas dirigiram quase 20% dos longas. Apenas 2% das produções foram dirigidas por homens negros. E nenhum filme em 2016 foi dirigido por uma mulher negra. Essa defensora dos direitos das mulheres negras diz que a mudança desse cenário de preconceito tem que acontecer em todos os setores. A solução é ter um espaço aberto e disposição para ouvir o que a gente tem para falar e ouvir nossas histórias. E principalmente começar na base. Porque se o menino negro continuar vendo no livro didático o negro com a mão acorrentada e o branco com a caneta na mão e a coroa na cabeça, a gente não vai conseguir contar a história. Segundo o secretário de audiovisual da Ancine, serão lançados editais específicos para contemplar mulheres e negros. Vamos soltar aí brevemente um conjunto de editais onde vai exatamente enfrentar essa problemática. Ou seja, teremos ali um espaço para mulheres, assim como o espaço para negros e negras. Ou seja, vai ser um conjunto de editais com ações de estímulo bastante efetivas. Para garantir a saúde da população e das lavouras, o Ministério da Agricultura proíbe a entrada de uma série de produtos no Brasil. E nos aeroportos internacionais, o trabalho de fiscalização conta com uma ajuda para lá de eficaz. Eles são espertos, carismáticos e chamam a atenção por onde passam. Mas aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, esses cães cumprem uma função, a de vigilante sanitário. Uma mala, duas malas, são tantas até achar o que procura. Produtos de origem vegetal ou animal. Esse é o Léo, um cachorro de três anos da raça Labrador. Ele chega a vistoriar, em média, mil malas por dia. Consegue identificar mais de 80 tipos de produtos diferentes. A missão dele é evitar a entrada de doenças no Brasil. E ele sabe fazer o trabalho dele muito bem feito. Nós contamos com o índice de acerto dele 100%. Porque nenhuma bagagem que contém o produto ao qual ele é treinado para identificar, ele deixa passar em nossa fiscalização. Contudo, ele tem um índice de superacerto, que é o que a gente chama, onde alguma bagagem que já esteve, algum produto de origem animal ou vegetal, o qual ele esteja treinado a identificar, ele acaba nos identificando. Treinados para fiscalizar as bagagens nos aeroportos internacionais, esses cães ajudam o Ministério da Agricultura a identificar produtos que são proibidos de entrar no país. Por exemplo, não é permitida a entrada sem autorização ou certificado sanitário de frutas e verduras, laticínios e mel. Também são proibidos alimentos para animais e produtos veterinários, plantas, sementes e flores. As autoridades vetam a entrada destes e de outros produtos para garantir a saúde das lavouras e da população e para manter o equilíbrio ambiental. E para que o passageiro não tenha os produtos apreendidos, é preciso ficar atento. Antes mesmo de regressar ao Brasil, o passageiro acesse o site www.agricultura.gov.br na aba Vigilância Agropecuária Internacional, lá ele vai encontrar toda a lista de produtos que não pode entrar no Brasil, aqueles que podem entrar e aqueles que podem, as regras as quais eles têm que cumprir para poder entrar no país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.